Música Olha, Glória, eu acho que não te faz bem ficar por aqui, isso aqui traz muitas lembranças. Eu tava pensando, eu vou passar na contabilidade, depois eu pensei em ir até um barzinho, tomar alguma coisa, relaxar. Ah, se parecer, quer ver comigo? O que você acha? Acho que é bom sim, bom. Então vem. Jacques de Pond, você não se inventa. Oi, meu amor, já em casa? Jacques, eu resolvi vir logo pra saber o que é que você comprou pro nosso bebê. Abre essa malheta, Magali. Eu não quero esse mundo em preto e branco que eu não posso explicar. É, eu não quero que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar. Não sei como te falar, mas deixo meus recados por onde você possa passar. É, eu não quero que a vida venha pronta e ensaiada pra te cercar. Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for. E o bom de ser é novo até em Paris. Eu só quero, eu só quero ser feliz. Eu só quero, quero ser feliz. Você não imagina o que nós temos aqui. Temos? O que é isso, Magali? Dólares. Dólares. Muitos dólares. É. Temos a modo de dizer, né? Você já viu tanto dinheiro assim, Marvin? Não, mas acontece que não é nosso. Não. Claro que não é nosso. E por que que você trouxe isso pra cá? De quem que é isso aí? Ora, tava em cima da mesa do Alex, né? Eu não achei legal deixar isso lá jogado. Depois tava aquele entrissar, aquela confusão. Não sei, mas você podia ter me chamado no canto e falado que tinha achado isso aí. Ah, tá? Com a casa lá rondando? Sei, Marvin. Peraí. Peraí, Marvin. Você não tá pensando que eu... Marvin? Eu vou te confessar, por um momento eu pensei. Eu pensei que você tinha amoitado essa maleta pra ficar com essa grana aí. Marvin! Ou 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 ou. Uhul, compadre, isso é coisa pra macho, isso é coisa pra muito homem mesmo, Ringão. E depois, depois, continua. Aí, compadre, ele deu um tremendo cavalo de pau, né? Aí eu saí correndo do carro, aí quando ele me viu, eu já tava longe, cara. Não, peraí, peraí, compadre, você falou que foi o Júnior que saiu correndo, que papo é esse? Não, claro que não, fui eu, né? Pô, se não fosse por causa do Júnior, cara, eu já tinha acabado com a festa do Grilo há muito tempo. Não, arrebentou, arrebentou, brother, e não foi só com o Grilo, não. Aqui na área, tu também arrebentou. Pô, cara, do que você tá falando? Da Milu, brother, da Milu, foi só você sumir da área que ela pintou por aqui, era Ringuinho pra cá, cadê Ringuinho, cadê Ringuinho? É, eu sei disso, cara, ela foi desesperada me procurar lá em casa. É, então aí, já falou com ela? Pô, cara, não sei se devo, a Milu tá super estranha comigo, depois tem um carinha na jogada também, é melhor que ela sinta a falta mesmo. Não, 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 conselho de veterano Saldanha. Não pode dar moleza, brother, tem que chegar junto, na dividida, não tem esse papo de boca seca, treme, treme, coxa, bamba, não. Paz, isso é papo pra Clark Kent. Agora é Ringuistar 90, depois do sequestro. É isso aí, vai ter que aturar. E como você é um super-herói em começo de carreira, eu acho que o Saldanha vai te dar uma força nesse primeiro encontro lá. Ok? É, você tá falando sério? Falando sério, a gente vai lá na loja delas, você entra, resolve logo teu papo com a Milu, depois eu entro, resolvo minha situação com a Carlota e saímos os quatro pra tomar um chá com torradas num hotel desse, cinco estrelas. É, você acha que vai dar certo, cara? Pô, super elegante, decente, brother. É, nada como um bom sequestro pra poder mexer o coração das gatinhas. É, qual é que é, Magali? Você achou que eu tava roubando, né? Tudo só porque eu fui mulher de bandido, agora é assim, eu vou ser sempre marginalizada, né? Tudo bem, você não confia em mim? Tudo bem, eu também não tô afim, sabe? De um homem que não acredita em mim, que qualquer coisa que eu faça, primeiro, primeiro, pra ficar logo achando que eu tô roubando. Você acha o quê? Eu peguei aquela mala, Mavi, pra não ficar ali, sabe, dando sopa. Tudo bem, tudo bem. Eu já tô acostumada, sabe? Eu tô sabendo. Vai ser sempre assim na minha vida, mas tudo bem, tudo bem. Sabe, o passado sempre vai me condenar, o que que você falou? O passado vai sempre te condenar, ah, treinador. Por que que você tá rindo? Não, essa frase que você falou, o passado vai me condenar, é muito pega, né? É horrível, Magali, qual é? Tá vendo? Agora você tá rindo de mim, né? Ah, tem que rir, né? Poxa, amável. Não consigo pra você, tá? Você é um cara culto, um cara fino, e eu, o que que eu sou? Uma droga, uma bandida, uma pistoleira, uma marginal. É isso que eu sou. Vem cá, para, para com esse ataque, tá? Pô, como é, Magali? Tá aqui, tomando. Que isso? Olha, você é a única pessoa que me respeitou na vida, a única mulher que me viu do jeito que eu sou. Você nunca se importou com o meu jeito fino de ser. Entendeu? E daí que eu desconfiei de você? Desconfiei, sim. Cheguei aqui, perguntei, e você falou que não. E pronto. E não é por isso que você agora é bandida, é pistoleira, droga nenhuma. Você é a pessoa mais importante da minha vida agora. Tá? Você também, Marvin. É a pessoa mais importante pra mim. e foi por isso que eu desmanchei a sua mata. Desmanchei e eu quero que você fique aqui comigo. Porque você é a mulher da minha vida. Porque você me faz feliz, é porque eu te amo. Engorra, Engorra, você entendeu? Você entendeu o mesmo que é pra fazer? Entendi, entendi tudo. É? É. Beleza. Então, olha, vai com força, vai com fé. Falou? Tá, valeu. Ok. Você vai precisar. Você entendeu? Entendi, entendi, cara. Por que? Força, força, hein, Ringo? Tá todo mundo te procurando, sua família, potente, mas, Milu, não é isso? Como é isso? Foram até na minha casa te procurar, não sabia o que falar, Ringo. Pô, cara, você não é mais criancinha, né? Qual é? Pô, não se mete em Rony, não importa em confusão, não, hein? Tá, tudo bem, desculpa, não queria te chatear. Pelo amor de Deus, maneiro jeito você falar com o garoto, ele acabou de passar pelo maior trauma, Milu. Trauma? Que trauma, cara? O que você tá falando? Você não sabe? Milu, ele foi sequestrado. Você viu como você tratou o garoto? Sequestrado? E aí, e aí, como é que foi? Pô, me dei mal, me dei mal mesmo. O que é isso? Como se deu mal? Por quê? Vai lá, vê se você tem mais sorte lá com a cara. Ringo, ainda bem que eu te encontrei, Ringo, desculpa, desculpa, olha, ninguém me falou nada. A cara só me contou agora. Você deve ter sofrido, Ringo, perdão, perdão, desculpa, tá? Tá, você vai pedir desculpa. Escuta, vamos tomar um sorvete? Vamos? Aí, a gente não me dei tão mal assim, cara. Isso aí. Ei, Ringo, o bom sabor que você gosta, eu falo tudo o que você quiser, é? Eu não sei, eu não vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Pequeno, grande rinho. É mole? É mole? A senhora precisa conhecer esse perfume, chama-se Malia. É maravilhoso, o cheiro barro, chama quem experimenta. Acho um pouquinho aqui. vai adorar, velho muito, vou sentir gostoso, né? É maravilhoso, vai ter que ver aqui. Ô, filhão, tá atrasado. E aí? Trouxe visita? Entra, entra, gatinha. Viu? Ela não é muito brava, não. Mãe, ela pode lanchar com a gente? Pode, meu amor. Senta. Obrigada. Vou arrumar o lanche dela, bom? Viu? Ela é legal. Você quer guaraná? Quero. Não se modificam, continuam sempre a mesma coisa, sempre iguaizinhas. Claro, sempre a mesma rotina, morte, velório, enterro. Não é disso que eu tô falando, não é? Tô falando que as coisas não se modificam, o tempo passa, mas é porque as mulheres continuam me abandonando, é isso que eu tô querendo dizer, sempre a mesma coisa, as mulheres sempre me abandonando, é isso. Não, não, peraí, não, não, você me responde uma pergunta, você, você também vai me abandonar? Ah, Gaspar, que bobagem, o que que tem se eu te abandonar? Como que que tem? Ah, porque é diferente, eu sou diferente das outras. Por quê? Por quê? Porque eu não sou tua mulher, meleca. Ah, menina, peraí, diz pra mim que você nunca vai me abandonar, diz, por favor, diz, faz assim, eu nunca vou te, não, para, eu nunca vou te abandonar, Gaspar, cheguei na hora errada, né? Ué, o que que tá fazendo aqui, Marv, o que que foi dessa vez agora? O que é isso? Fala logo, o que que foi? Calma, desculpa, interrompi aí, desculpa, mas é que é urgente, viu? Eu tinha que trazer isso aqui, Gaspar, isso aqui pertence à sua família. O que é isso, brother? Tá cheisinho, obrigada. Alô, Carlinha, Lu? Pois não, senhor, é que eu posso ser gui-lo? Como, senhor? Não tô entendendo, assim, eu quero dizer assim, o senhor deve estar procurando um perfume pra sua namorada, é? Não, não, perfume pro senhor. Não, peraí. Eu tenho certeza que eu tenho exatamente o que o senhor procura. Peraí. Maravilhoso. Carla, Carla, eu preciso falar com você uma coisa, você quer me escutar? Por favor. Você quer por? Sinta assim, sinta o sabor, o odor, o aroma desse perfume. Chama-se RISC-U, corra o RISC-U. Não quero me escutar nada, peraí, carninha. Não, mas é masculino, é forte, é selvagem. Tá, tá, eu levo o perfume. Ai, que maravilha. Mais alguma coisa? Eu queria falar com você, sério. Já sei, tá precisando de sabonete, né? É sabonete? Como sabonete? Não, já tô perfumado. Não, após barba? Não, eu tô legal. Sachezinho? Não, eu prefiro sushi. Hidratante. Que hidratante, cara. Deixa eu falar com você. Shampoo. Tá legal também. Como condicionador? Como condicionador? Olha se não dá pra ajudar o senhor, você tá muito confuso. Eu posso falar com você, eu posso falar com você, pelo amor de Deus. Que linda, cara. Que linda, cara. O Gaspar tá tão triste. Dá uma força pra ele, Arthur. Ele gosta tanto de você. Sei se os dois pegam onda, tem papo, entendeu? Conversa com ele, Arthur. Fico preocupada, não, Olivia. É legal você ficar assim também. Não, na frente dele eu desfaço. Só que eu não gosto de ver meu pai assim. Nem combina com a cara dele. Pô, promete que vai ficar mais perto dele. Você acha que vai ser algum sacrifício, Olivia? Você também fica mais perto de você. O Júnior, em que barra que ele tá passando, né? O Júnior também tá super baixo astral. Tadinho, o que a gente pode fazer, hein? Se a gente fosse lá levantar o astral dele? Nós dois? Não. Aí eu acertei um cruzado de direita na cara dele, ele ficou caído assim no chão. Aí ele falou assim, não, Rigo, não tem pra você não, não tem pra você não. E olha que foi só um soco só, hein? Imagina se fosse mais. Você sabe como é que é? Eu tinha que defender o Júnior. Ele sofre de asma, né? Quando ele dá ataque, ele fica. Uma droga. Já pensou se eu não fosse sequestrado junto com ele? Coitado dele, o que seria dele sem mim? Que bom, não é, Ringuinho? Que bom que você pôde ajudar o Júnior, não é? É. Olha, toma essa sorvete, tá derrependo. Aí, Milu, o Júnior ia ser torturado, né? Ele foi? Claro que não, né? Eu tava lá pra segurar a onda do grilo. Você salvou ele? É claro, olha só, vou te contar, preste atenção, ó. Aí, Ringu, vamos nessa, compadre. Sujou pra mim, tá mal. A Carla não quer saber de nada, tá mal mesmo. Ela tá afim de pegar essa carona ou não? Não, não, pode ir, eu vou ficar aqui com a Milu. Ah, é? É, Milu, você tem que esperar um cineminha comigo? Não, olha, sabe o que eu acho, Ringu? Não perde sua carona, não. Eu tenho que voltar pra loja pra trabalhar, tá? Aparece lá em casa o dia desse, tá? Tá bom. Mas telefona, Alisson. Adorei ouvir essa história toda. Muito emocionante. Tchau, Ringu Jones. Adoro você, Ringu Jones. Bye-bye. Peraí, peraí, Milu. Eu preciso conversar com você. Sabe o que é? Eu queria que você desse uma força lá com a Carlota. A Carlota Joaquina tá irredutível. Não quer aceitar minhas desculpas, não quer papo, Milu. Pode deixar a sandanha, eu vou falar com ela, tá? Mas fala mesmo, Milu, emocionada. Por favor, capricha. Fala assim meio de lado, com lágrimas nos olhos, sei lá, olhar 27. Assim? Capricha, por favor, Milu, é sério. Pode deixar a sandanha. Falou. Dá a maior força. Olha, eu quero ver, hein? Só quero ver, Milu. Tchau, salve. Tchau, Ringuinho. Tchau. Capricha, Milu. Tchau. Fala legal, com sentimento, pelo amor de Deus. Olha só, cara, você tá fazendo tudo errado, cara. Eu sei por quê. Eu sei por que você não tá cozinhando nada com a Carlota. Por quê? Olha só, presta atenção, eu vou te dar umas dicas, tá? Você ainda não sabe nada sobre mulheres, cara. Fica aí, escuta, escuta só. Oh, God. Por que me abandonaste? Ai, minha mãe, menininha. Ai, meu saco. Levantar o astral do Júnior? Ah, gente, não sei não. A gente já foi lá e o Júnior não tá nem um pouco afim. Júnior, ele gosta de você pra caramba. Vai ser ótimo pra ele se você for lá. Vamos? Tá bom, eu vou. Que legal, Júnior. Então vamos nós três. Só pode ser uma coisa, gente. Essa grana toda era pra pagar o resgate dos garotos. Só pode ser isso, não tem outra explicação aí. Bom, minha parte foi cumprida, tá entregue. Vocês façam o que vocês quiserem com esse dinheiro. Se quiser me dar um pouquinho, eu vou aceitar, né? Mas tá aí. Eu vou indo, viu, Naná? Mário. O que foi? Ô, querido. Como é que se agradece uma coisa dessa? Não se agradece, tá? Então, muito obrigada. Obrigado. Que isso. Valeu, Mário. Não sei nem o que dizer pra Magali, mas... Não precisa dizer nada. Amigo, é pra essas coisas, tá bom? Contem comigo. Tchau. Ô, meu amigo. Um beijo aos garotos. Obrigada. Vou dizer pra eles que vocês devem. Um beijo. Grana pra caramba, hein? E queima, Naná. Queima. Quer saber? A gente tá com uma bela de uma batata quente nas mãos, Naná. É isso aí. Sabe, Glória? Pra certas pessoas é difícil mesmo lidar com a morte. É muito difícil. Agora mesmo eu passei por isso lá em casa. Você sabe que a mãe da Lia morreu, né? Coitada da Lia. Pois é. Pois é, mas tem que superar, né? A vida continua. Não fica assim, não. Obrigada, Jack. Clória. Sim. O que eu posso fazer pra que você fique mais animadinha? Todos tinham tanta queixa do Alex, né? Mas sabe, ele era tão gentil comigo. Sempre me dava tanta atenção. E confiava ali, olha, no meu trabalho. Olha, Glória, não há como eu ser gentil com você. Olha, vamos fazer uma coisa. A gente para de conversar sobre o Alex e começar a conversar sobre outras coisas. Que tal? Eu acho melhor irmos embora, Jack. A Lia deve estar preocupada. Eu só espero, né? Tudo bem. Garçom. Aconte. Vamos pro cinema, Júnior. O filme é legal. Júnior, não adianta ficar assim, Júnior. Olha, a gente pode fazer qualquer outra coisa, então. É, não vamos pro cinema, não. O cinema é fechado, abafado. O que a gente pode fazer, então? Ah, não sei. Vamos pro shopping, lá é mais animado. É nada de cinema. Vamos, Júnior. Não vou, não. Vamos vocês, tá? Muito legal. Ô, Arthur Oliveira, posso ficar sós com o Júnior? Espera lá na sala. Olha pra mim. Olha pra mim, Júnior. Júnior, você me escreve uma carta incrível. Eu vim aqui porque eu adorei o que eu li. Aí eu chego, você me dá uma cortada? Pô, tá bom. Perder um pai é horrível. Meu Deus, me livre em perder o Gaspar. Não quero nem pensar nisso. Mas e aí? Eu vim aqui porque eu te adoro. Eu quero ficar junto com você. Aí eu chego, você me dá outra cortada? Tá legal. Já entendi a sua, né? Mulheres mais velhas, que nem o Ringo. Então por que você não fica com a perua coroa da Milu? Agora tem uma coisa. Não escreve mais carta mentirosa, não, tá? Não precisa. Não engana mais, não, tá? E não diz que me ama porque eu não vou acreditar. Nunca mais. Nunca mais. Não. 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 E aí? Nada? Falei que me ia adiantar. Fiquem frias que eu tenho certeza que ele vem. E aí, Gene Fonda? É o seguinte, ele tá afim de não ser de mim? Ainda não, vê se ficou legal aqui. Ah, eu acho que não sei, como é que eu vou saber? Se aí fica, olha aí, com esse murundu. Não, mas a gente desbaratina. Bota assim, irmão, bufada. Pronto. Tá desbaratinada. Ah, não, não, pelo amor de Deus, não me bota de bode com essa dinheirama, com essa grana toda aqui embaixo do coxão, não. Pelo amor de Deus. Dinheiro é sempre problema. Pouco é problema, muito é mais problema ainda. Não me bota de bode. Poxa, tô tentando ajudar, né? Deixa aí mesmo, então. Gaspar, quanto tempo que essa mala vai ficar escondida aqui em casa? Por quê, Noná? Ah, porque eu tô com medo. Ah, para com isso, Noná. Pelo amor de Deus, amanhã eu vou falar com a Morgana e a gente dá um final nessa encrenca toda. Pronto. Já pensou se justo hoje me entra um assaltante aqui em casa? Noná, Noná. Ô, Jack, tão tarde. Você demorou, eu já tava preocupada. Pois é, Lian. Foi o Gaspar que me chamou, ele quer que eu organize a cobre. Eu não podia me dengar, né? Ele e a Morgana são muito abalados, muito confusos, sabe? Eu imagino. E o Arthur, você der? O Arthur saiu com a Olivia e com a Jane. Foram tentar reanimar o Júnior. Meu Deus, você viu só? Não, tá todo mundo muito confuso. O que que é isso? Tá com fome? Tô. Eu vou tirar o jantar, então. Tá bom? Alô? É assim. Um instantinho só. Pra mim? A glória. A glória. Alô? Ah, de nada, Glória. O que é isso? Não, tudo bem. Não, você não precisa agradecer, Glória. Tá legal. Tudo bem. Tá, de nada. Tchau, Glória. A glória. Ela tá arrasada, viu, Lia? Tô muito abalada com a morte do Alex. Olha, cá entre nós, eu acho que ela gostava mais do Alex do que devia, viu? Você já bebeu hoje, não foi? Depois que você saiu do Gaspar. Essa Glória, ela é casada? Tem marido, filhos pra cuidar? Não, eu acho que não. Não tem família? Ninguém aqui no Rio? Não. Quer dizer, então que ela é absolutamente avulsa. Sei. Sei, sei, sei. Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo Em dobro a paixão Já provei da maçã E é você quem eu quero Tudo bem, sou teu fã E eu confesso Te espero amanhã O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Nada pode ser mais lindo Nada pode ser mais lindo Uma noite, um hotel Uma noite, um motel Só nós dois Com você minhas cartas Estão todas na mesa Eu não posso, não quero Nenhuma surpresa pra nós O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Tão lindo Tão lindo Amor, não é que é isso aqui? É só apertar o rec e grava Porque eu sempre aperto E nunca dá certo Eu já deixei preparado, Marcos Acho que eu perdi você Na televisão, meu amor Será que eu fiquei bem? Tô tão nervoso Ih, olá, olá, olá Ai, que legal Apertou, apertou Tá gravando Apertou Olha, Marcos E olha você, Marcos Deixa eu ver o que eu tô falando Aperta A perda do Alex Foi uma surpresa Para nós todos Alex era um grande empresário E uma pessoa Brilhante Alex Kundera Esteja você Aonde estiver Saiba que nós todos Ai, Marcos, que lindo Ai, Marcos, que lindo Cara, deixa eu vir A sua falta Alex Kundera Renovou e incentivou O mundo da moda Importante empresário Conesser Morre tragicamente Em mais um episódio De sequestro Que envolveu Seu próprio filho Viúvo Deixa Alex Kundera Jr Herdeiro de uma cadeia De lojas Amigos e profissionais Falam do homem de negócios De sua vida íntima Do pai Alô Ô, Duda Mãe, como é que você não me telefonou Avisando, mãe Como é que tá todo mundo E o Júnior Ah, você pode imaginar, né, Maria Eduarda O menino dá pena, viu, coitadinho Dá pena Também não é pra menos, né Mas eu não telefonei, Maria Eduarda Porque não queria te aborrecer Ô, minha filha Você vai pra aí Pra esquecer os problemas Eu vou te telefonar Pra dizer uma coisa dessa Mãe, não dá pra ficar fora De uma coisa como essa E a Morgana, meu Deus Ela deve tá muito chocada, né Tá Tá, Maria Eduarda Tá Todo mundo sofre muito Mas o que vai fazer, minha filha Olha, tá tudo sob controle, viu Mãe, você acha que eu devo voltar? Porque, bem ou mal Ele era meu patrão, né Ele que me descobriu Ah, não sei, Maria Eduarda Você voltar Não sei, mas olha Eu não sei, minha filha Ele também não fez nada assim De presente, não Você pode ter certeza que ele Que ele Ele lucrou muito com essa história toda, né Maria Eduarda Não sei Não foi nada de graça, não, né Não sei se você deve vir Minha filha, vir pra quê? Escuta uma coisa Escuta, Maria Eduarda O enterro já foi Foi uma coisa íntima Uma coisa só da família Tá bom, mas Eu acho que eu tenho que ligar pra Morgana, né Ah, Duda Como vai, minha filha? Que bom ouvir você, minha querida Não, obrigada Obrigada pela sua atenção Por ter chamado Claro, nessas horas A gente precisa de amigos De uma voz amiga Foi muito triste Meu anjo Muito triste É a Duda Deixa eu falar com ela, vó Claro Não, não Deixa eu falar com ela Claro Não, mais uma vez Muito obrigada pela sua atenção Eu espero um instantinho, filha Porque o Lucas está aqui Quer falar com você Peraí Alô, Duda Deixa eu falar com você Você vai ficar assim todas as vezes que ela não quiser falar com você? Olha, Lucas, acho que tudo tem limite. Eu acho que está na hora de você olhar em volta e notar quem de fato ama você. Dá pra mim todo o teu coração. Pra você eu fiz essa canção. Ai, não, Mar, vi de novo? Não, pelo amor de Deus. Não, mas isso mais uma vez em uma pessoa. Fala a verdade. Eu estava bem. Você estava ótima. Chega, chega, chega. Ai, Mar, vi. Você acha que eu não fiz feio? Não, Mar, vi. Para, Mar, vi. Chega, você estava linda, amor. Você não sabe o que eu fiz. O quê? Esqueci de avisar minha mãe. Ela vai ficar uma rara. Por que você não lembrou, hein? Você podia ter ligado para ela. Eu ia ficar contente. Mar, vi, vem cá, vem cá. Fala a verdade, amor. Chega, amor. Ai, você estava linda, amor. Agora não sobrou nada para mim, né? Só margem, o galã de Hollywood. Eu estava muito formal, amor. Não, não. Que formal, amor. Você estava lindo. Não, não estava não. Você estava falando que você gosta de mim. O que foi? Lembra de mim? Amor, e o cabelo? Ai, que cabelo. Eu estou ficando careca. Aqui na frente está tão ralinho. Não está, não? Que ralinho, amor. Você estava linda. Estava mesmo. Estava. Você é linda, amor. Careca mais linda. Cara, é a alma. Eu acho que está na hora de você olhar em volta e notar quem, de fato, ama você. Ah, Lucas, chegou cedo demais, meu. A pasta não está pronta. Juliá, você está com aquelas alianças aí? Como é que é? As alianças com meu pai? É. Pega para mim. Faz favor. Para que? Não, pega lá. Pega lá. Pega lá. Daqui. Para que você quer? Me dá a tua mão direita. Lucas. Daqui a tua mão direita. Juliá Monicelli. Juliá Monicelli. Você quer casar comigo? Tem uma mania เกnki. 50 anos de齢ia. Mano Esager. Lim Marisa, vem aqui me visitar, vê se pode me visitar, me deixar numa pior, derrubadão mesmo. Aí vem você ainda por cima, vem aparecer aí na escada pra me esculhambar também. Amor, qual é? Você sabe o que eu acho? Não. Você quer se livrar desse bode? Pense em outra mulher. Em outra mulher? O que é isso, Naná? O que é que você tá falando aí? Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar Eu não quero Que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar Não sei como te falar Mas deixo meus recados Que por onde você possa passar É nos lunes da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, qual você é nova até em Paris Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero Quero ser feliz Top Model Vídeo